Música Olá amigos, mais uma edição do programa Valores da Nossa Terra, o mais autêntico do Nordeste do Brasil. Eu sou o Sérgio Tenório, o mais conhecido do Dr. Janteão. E nós estamos pela TV Liberdade, a TV que respeita você, a top da cidade. Hoje recebemos com muita honra, né, para falar e abrilhantar um pouco mais a nossa cultura. Nós estamos com ele, Ivanildo Moraes. Ele é declamador de poemas e com certeza tem os seus poemas. Eu vou saber aqui de onde ele veio, onde ele nasceu, o nome do pai dele, da mãe dele. Ele vai contar um pouco da satisfação de ser um poeta, de ser um declamador. Seja bem-vindo ao programa, meu amiguinho vem de onde, nasceu aonde, mora aonde. E conta um pouco da sua história. Bom dia, bom dia ao pessoal da TV Liberdade. Bom abraço. Bom, Sérgio, eu nasci no sítio de Matagor da Angélica, que hoje é município de Craibas. Mas quando eu nasci, em 1966, Craibas não era cidade. Aí eu fiquei, fui registrado com o filho de Arapiraca. Sérgio. Aí eu tenho duas naturalidades, Craibense e Arapiraca. Sérgio. Meu pai se chama Pedro Dias e a minha mãe Maria Aparecida. Né? E eu não era Moraes. Como você respeitou assim? Gostava de curtir, gostava de fazer? O Sérgio, desde criança, desde quando eu aprendi a ler, eu via muito literatura de cordel, aqueles folhetos que vem da brasileira. Mas, aí depois, eu vim lá no sítio, na Folha Miúda, que eu morava lá, e era fã de circo. Fã de circo. Baiano, que é o marido da Baianinha. É, Baiano, Baianinha, também. E era o palhaço Chipinho. É, e fez uma presa de paz alguma vez, da outra lá no sítio. Na Brincadeira de Menino. Na Brincadeira de Menino. Eu posso contar? Não, eu vou procurar a coisinha, né? Com a coisinha, né? Pronto, deixa eu falar. Pra gente sair um pouco do sítio. E aí, de lá, com 13 anos vim pra cá, a estudar aqui, era a Piraca. Né? E, é, essa história de declamação, de ser declamador, eu, em 1993, eu cheguei no trabalho. Eu trabalhava numa empresa de seis da manhã. Às de quinta tarde, eu cheguei, duas e meia, do meu pai, almocei e tal pra mim. Quatro horas da tarde, começou o programa, a hora de São Dominicano, a hora de fazer Deus, na Rádio São Paulo, com a mesa do cinco. E o programa tinha forró, tinha, é, repé, né? Tinha encolada e tinha, também, é, poemas. E eu ouvi um poema de Amazã, chamado A Botega do Matu. E eu não sabia nem quem era Amazã. Isso foi em 1993. Eu vi descobrir quem era Amazã, dois anos, três dias. Aí, eu aprendi esse poema. Posso contar aqui? Pode. A partir daí, você contou que tinha um bom pra declamar. Aí, como eu sou fã de Amazã, eu aprendi a declamar poemas. E, gostei, gostei, gostei de fazer as coisas. Então, vamos lá. É mais ou menos assim. Em alta voz e bombom, a minha mãe já dizia, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. E eu que sempre lhe segui, confesso, que me iludi, curado, sei de queiro. No dia que João Vermelho me disse, eu tenho um conselho pra botar a você, você vive feito um burro, trabalhando pesado, todo dia dando um burro, sem nunca ter resultado. O conselho que eu vou lhe dar, se for necessário, tá garantido sucesso. Venda tudo quanto tem, ajudo, o último vinteiro, pode tudo no comércio. A porra não é que eu caí na conversa do safado. Tudo que eu tinha vendi, doze cabeças de gado, meu cavalo corredor, inchada, divador, a espingalha, o corná, o pato da unha de né, só não vendi a mulher porque ele me quis comprar. Perdei o dinheiro todo, me emburaquei pra cidade, no armazém de arouco, comprei troço e quantidade, paguei, não pedi favor, os trocados que sobrou. Dei de irmão a uma cega, cortei todo cheio de asa e botei na minha casa o diabo com a modé. Os primeiros quinze dias foi em terra e controlado, fui pegando um figuizinho aqui e ali enfiado. Quando um dia João Vermelho me dá outro, não sei, pode eu comprar um peru? Pra modé fazer um bingo, dizendo assim, no domingo você triplica, tu. Mais uma vez eu entrei na conversa do safado, a ele mesmo comprei um peru bolo servado e na manhã do domingo começaram o dado bingo sem ninguém saber marcar. Me acredito que vocês, doze cabras de uma vez, batendo tudo em quatro, flechou mais ou menos dez, pode pegar o peru? O bicho meteu nos pés, fazendo buru, buru, buru. Maria, minha mãe, é, estava passando café de coca numa panela. Quando o peru a vistou, fez frecheiro, se sopou debaixo da saia dela. Nisso os cabras foram chegando, tudo de caceta armado. E o peru se socando, Maria leitou, cuidado. Era Maria gemendo e o caceta comendo, no meio do vai e vem, eu saquei com um tamboreto e entrei no meio dos cacetas, quase me lasco para mim. Levei uma tabocada para o rima do pé do vidro, levei mais outra paulada, caí no chão estendido. Nisso chegou o negão, com o caceta na mão, plantou no meu fevereiro, pegou no meu espinhaço, só não quebrou meu cabraço, porque eu colhei ligeiro. Depois de uma meia hora, era feio de estampico, uns oito, tudo no chão, o resto tinha corrido. E eu de cabeça inchada, por causa das cacetadas que os cabras deram em mim. E hoje, se alguém vier me dar um seio para a moda eu tomar, eu coibir. Olha o dedinho. Grande poeta Amazã, sendo homenageado hoje no nosso programa, através do Deturnador e Ivanildo Moraes. Ivanildo Moraes, que se apresentou agora pouco aqui na praça, foi muito bem aprovido. E o que a gente quer se referir aqui, é que os pais de família, eu não estou aqui contra quem dá o celular para a criança brincar. Mas que não seja só o celular, faça com que a cultura não borra, compre cordéis, mande eles se inspirarem nas histórias, para que eles vão desenvolvendo cada vez mais o seu lado cultural, além da inteligência hoje, como nós sabemos das crianças, crianças com um, três, quatro anos de idade, mexe mais no celular, não tem nós que somos. Mas é preciso que o original não originalize, que não perca a essência de brincar com um carrinho de rolobão, de ler uma com um cordel, entendeu? De ter um quebra-pote, de levar ele no circo. A cultura é isso, ela é uma essência que, acredito eu, uma cidade sem cultura é um carro sem cultura. Vamos ao intervalo, eu volto dentro de alguns instantes para a gente encerrar o programa hoje, com ele, Ivanildo Moraes. Eita, meu inimigo, eu penso que eu sou sabido, eu sou eleito. Quem com dinheiro que nunca teve outra crença, não espera que um dia a doença venha roubada a saúde. E que assim não tem virtudes ao vivo de uma idade, diz crê até em Deus verdadeiro. Às vezes só no dinheiro, mas falta felicidade. Quero dizer a vocês que nós estamos de volta com ele, este cidadão que é declamador, o Ivanildo Moraes. Ivanildo Moraes falando para a gente um pouco mais da sua vida. Você hoje reside em Arapirate? Sim. Por onde você passa, você está sentindo que está faltando mais apoio para as declarações, para a literatura de poder. Você está sentindo? Sim, infelizmente, pelo menos eu fico triste. Eu amo Arapiraca demais, mas falando de cultura, Arapiraca, ela é pobre. Ela é pobre, infelizmente ela é pobre. Se você for para Caruaru, você vê a diferença. Se você for para Petrolina, você vê a diferença. Se você for para Arco Veio, você vê a diferença. Recife, nem se fala de uma pessoa natural, Fortaleza. E, infelizmente, Arapiraca, nesse sentido... Não, agora, agora a gente até, deixa eu te falar, a gente tem melhorado muito, né? Nesses últimos anos aí, com cultura na região Arapiraca, como a gente vê, né? Cultura na Praça mesmo, no Santor do Aflígio, aqui agora já tem cultura na Capoeira, no teatro, né? A Turívia tem melhorado muito. Quero até, mais uma vez, parabenizar o prefeito Luciano Pagosa e parabenizar também o secretário de cultura desta cidade, o Érico, que é um jovem cidadão. Até agora há pouco, nós gravamos um clipe chamado Show Estreo Obrigado, né? Em homenagem a Vicente de Arapiraca, que vai completar aí, nesses dois anos da arquitetura, e a gente já começa a trabalhar isso. Então, a gente nota que, de um tempo desse pra cá, que eu costumava dizer isso também. Não era só Arapiraca, a Lagoas em si, certo? A Lagoas de Hermeto Pascual, do Lúcio da Vota Musicais, a Lagoas de Dígia Vão, a Lagoas do Graciliano Ramos, a Lagoas, entendeu? Que grandes nomes estavam no anonimato. Então, hoje, a gente nota que está melhorando aos poucos, né? E estamos vendo essa melhora aos pouquinhos. Agora, vamos a mais uma poesia aí. Qual é a poesia que a gente vai trazer para nós? Tranca Rua. Tranca Rua. Eu ainda era menino, a primeira vez que vi, o cabocão lazarinho, que nunca mais esqueci, chamava-se Tranca Rua, pois quando a vontade sua era fechar a cidade, dava ordem para trancar, mercar, botega, barro, até a casa do pai. Quatro, cinco, seis soldados, para ele era perigo. Uns ficavam aí arrebentados, outros ficavam estendidos, de forma que a cidade não tinha tranquilidade no dia que ele bebia, pois quando se embriagava, dava a gota, bagunçava e prender ninguém podia. Tranca Rua era um caboclo de dois metros de altura, as pernas naqueles topos, os braços dessa grossura, não tinha medo de nada, pois até onça pintada ele sozinho caçava, pegava a bicha de mão, depois com cinturão dava uma pisa e matava. E sei que eu queria ir me escutando falar do cabra voraz, o tempo foi se passando e eu tornei um rapaz mole que só amulesta até para ir a uma festa. Eu era desconfiado, se acaso eu visse uma briga, eu tinha logo uma fadiga, eu ficava todo mijado. Hoje, quem olha para mim, pensa até que eu estou inchado, pois eu nunca fui assim naquele tempo passado. Eu era um caba mufino, desço do pescoço fino, da cabeça chata e feia, na região que eu morava, o povo só me chamava de caborela e o rei. E por acusmangangá, um dia eu me alistei, num concurso militar, a porno é que eu passei, tornei-me então soldado, magro, feio e fadado, nem o revólver podia. Porém, se o chefe mandasse prender alguém que errasse, eu dava a gota maisinho. Numa certa madrugada, eu estava bem deitado, quando chegou o Zé Bruxada, com o Zóio regalado, foi logo chamando a gente, depois deu parte ao tenente. Relatou o desmandelo, tranca o mundo brigou, portanto agora o senhor vai ter que mandar prender. O tenente olhou para mim, eu cheguei, eu tive uma bala, disse assim, amanhã, bem cedinho, você vá lá, que malo. Disse, se foi deitar, eu peguei logo a ficar, amarelo e meio cansado, me deu uma tremedeira, eu digo, é a derradeira, viagem de soldado. E de manhã, logo cedo, botei o pé no caminho, saí tremendo de medo, conversando sozinho, aqui, acolá, parava, fazia um gesto, ensaiava o que lhe dizia para ele. E saí me maldizendo, nove horas, mais ou menos, eu cheguei na casa dele. Fui chegando com cuidado, a porta estava trancada, despeguei assim para o lado, vi ele numa latada, estava de outro tratando, eu fui minha pró chegando para perto do fariseu, minha garganta tremia, eu fui de assassino com dívida, ele nem a respondia. Eu fui, peguei conversando e minha pró chegando mais, e ele lá trabalhando, sem me dar nenhum cartaz. Aí eu disse, bonito dia, mas seu Antônio, quem diria que esse ano ia chover? Eita, que modão criado, é para vender no mercado, eu mordo o senhor com medo. Ele foi, olhou para mim, eu comecei a sorrir, aí ele foi e disse assim, que diabo tu quer aqui? Não, senhor, é que eu sou um caçador, moro lá no pé da serra, me perdi de madrugada, não achei mais a estrada, me saí das suas terras. Aí ele foi e me derrubou, então cadê seu pisar? Eu disse assim, não senhor, ah sim, cai no buraco. Aí ele disse, senta aí, que eu vou terminar aqui, mordo depois cozinhar, e você chegou agora, portanto, só vai embora depois que armoçar. Quando nós estávamos armoçando, ele pegou conversar, me disse, faz 20 anos que eu moro nesse lugar, sem mulher e sem parente, às vezes tomo água adentro, faço papel de bandido, eu sei que é covadia, mas porém, outro dia, fico muito arrependido. Ontem mesmo, sem querer, eu fiz umas presepadas, depois comecei a beber cana com lampo assada, depois perdi um sentido, fiz uma ótima estampida, na fazenda de Noronha, hoje me sinto com curva, não vou lá pedir desculpa, porque estou com vergonha. Aí eu disse, é agora que eu faço a minha defesa. Peguei a fera, bem na hora do momento de fraqueza, e disse assim, realmente, o senhor é diferente, quando está embriagado, mas deixe isso para lá, que a vida viva a passar, e o que passou está a passar. Viu, Santo Antônio, tem mais uma, eu nunca fui caçador, também estou com vergonha de ter mentido ao senhor. Eu sou um pobre soldado, que a sorte do delegado, meu dever é despachar, porém, prefiro morrer do que dizer a você que vinha aqui lhe intimar. Se o delegado achar ruim, pode tirar a minha fada, mas intimar seu doente, eu me livre, intimo nada. Nisso, Santo Antônio se levantou, bebeu água, se sentou, e depois pegou perguntar, quer dizer que o soldado, por ordem do delegado, veio aqui me intimar. Eu fui falar, mas não deu. Comecei a gaguejar, Nisso Antônio olhou para ele, e disse, pode se acalmar. Isso eu vim com você para conversar e saber o que é o delegado, pois se eu não for camarada, vão tirar a sua fada, e eu vou me sentir culpado. E vamos logo simbora, enquanto eu estou com vontade, mais ou menos, quatro horas, fumo entrando na cidade, e longe eu vi o tenente, acertado no batendo, com os cabros a conversar, mas quando o nós gritou, falei-me, nosso senhor, que explique e venha pular. Eu só estou acreditando, porque meus olhos estão feitos. Tranca-rua vem chegando, cabo-lé vem lhe trazendo, o cabo é mais que mais. Nisso eu fui, passei para trás, um monte de chamar a atenção, e para me amostrar, inventei, me empurrar, tranca-rua com a mão. Esse negro camarada ficou meio enfurecido, deu-lhe uma chapuletada para o rima do pé do vidro, que eu saí feito com o pinhão, rodando sem direção, para o rima de pedra e pau, graças à Viz Maria, agonei no outro dia na cama do hospital. Eu não sei o que se passou, depois que eu me enmaiei, porque ninguém me contou, eu também lhe perguntei, eu só sei que o delegado ainda hoje é aleijado, de que esse ouvido meu, nunca mais escutou nada, por causa da bunda guarda, que tranca a rua Mineiro. Obrigado, senhora. É uma maneira, é uma maneira, essa é uma maneira que nós temos de incentivar a nossa cultura. Quero agradecer a todos os nossos acompanhantes, a todos os internautas, a todos aqueles que são convidados para participar do nosso programa Valores da Nossa Terra, do mais abençoado no Brasil. que Deus me contente, nos dê muita saúde, muita paz. Com a direção de Tony Veneiros, de Cílio Anacleto, e com a sonoplastia e... com a sonoplastia e trabalho cinematográfico, cabeça de mamão, eu sou o Zé Rio Tenório, o locutor campeão. até uma próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade.